Música E aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal maninhos E hoje velho, basicamente eu tô aqui pra começar uma nova série no canal galera Mano, essa série vai ser a prova de tudo, beleza? Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar essa série Vai ter 3 participantes aqui nessa série, e o objetivo vai ser o que? Dois episódios da série vai ser pra gente se equipar E o último episódio vai ser a guerra, PVP com todas as pessoas aqui Velho, mano, voltam pro mim, hashtag TeamChuck, né? Eu tô aqui com os outros participantes aqui, beleza? Então já vamos lá galera Beleza, já vamos pegar os nossos itens aqui do nosso baú, calma aí Ok galera, isso aqui é tipo hardcore, só que a gente tem que testar as nossas habilidades Ou seja, a gente vai ter que ser o máximo de... A gente tem que saber jogar aqui, tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se afastar E vai cada um seguir seu rumo E no último episódio a gente vai ter que se encontrar aqui no meio Pelo meio do mundo pra gente estar fazendo a nossa batalha, beleza mano? Já vamos pegar aqui um pouquinho de madeira, né? Se vocês quiserem mano, que essa série todo dia é aqui no canal, beleza? Apoia com like Sério, o like é muito importante, mano Eu vou afastar um pouco mais Ó, já tem umas vaquinhas ali Mas não vai ter necessidade de eu ir atrás delas agora Aqui ó, a gente não pode passar dessa cúpula de vidro, tá ligado? Por quê? Porque simplesmente é a cúpula de vidro, a gente não vai poder passar, né? Só vai ser por aqui, porque senão vai ser muito longe Mas beleza, maninhos Vamos já quebrar esse negócio aqui Vamos quebrar aqui Pra não ficar escuro no vídeo, eu vou comer uma porção de visão noturna aqui, beleza? A porção de visão noturna aqui é muito importante Galera, uma coisa que eu esqueci de explicar pra vocês É que essa série não é hardcore Por quê? Porque hardcore você morrer e acabou Aqui não, aqui se a gente morrer, a gente vai perder todos os itens E a gente vai ter que começar do zero Mas, no último episódio, morrer já era, entendeu? Vai ser um... vai ver, a gente vai ver quem é o melhor aqui nessa bagaça, tá ligado? Eu vou ir sem medo, vou arriscar Sem medo Espero que não... não... não apareça nada aqui, né? Sei lá, o caia... vai que eu caio debaixo de uma lava, não sei Eu vou fazer uma picareta de pedra aqui agora Cara, eu tenho um que achar uma caverna Cara, eu tenho um que achar uma caverna Porque... mano, eu preciso muito de ferro Eu preciso de equipamentos bons Tá cheio uns cavõezinhos aqui, isso é bom Galera, é o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo E eu vou tentar achar alguma caverna Assim que eu achar essa caverna, eu volto aqui pra vocês, beleza? Eu volto já já Beleza, galera Peguei um pouquinho de madeira, mas tá muito difícil de eu estar achando caverna aqui Opa, calma aí, calma aí Achei... Ah, mano... Ah, sacanagem, velho Porra... Então eu tô tentando aqui, tô na busca Já comecei com azar, né? Não achei nem... Não, 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 não Não, cara Já comecei com azar, né? Olha, olha a merda que aconteceu A gente já começa com azar Não, começou já muito azarento, cara Opa, calma aí Achei uma vila, hein? Achei uma vila aqui, é isso, cara? Não tem ferreiro, cara Mas eu lembro que em uma casa dessas tem livro E livro é bom pra quê? Eu não sei pra quê que livro é bom Vamos esquecer isso aqui Vamos arriscar aqui dentro Alguém já veio aqui Possivelmente essa pessoa que tá aqui Ela tá bem mais forte que eu Porque ela já pegou os recursos, né, mano? Então eu vou sair daqui, calma aí Me dei muito bem, ó Tô falando, mano Eu tô falando Mano, os cara tá bom Os cara tá muito bom, mano Ai, meu Deus Eu esqueci de pegar madeira, mano Gente, é o seguinte Eu já me estabilizei um pouco Peguei um pouquinho de madeira, né? Porque, cara Eu vi minerar E esqueci de pegar madeira, né? Porque senão a gente Imagina aí A gente tá lá embaixo, né, velho? E a gente tem que voltar Pra gente pegar madeira Porque, tipo, sem madeira Não dá pra gente pegar os recursos aqui Eu vou fazer uma fornalhazinha Eu preciso que vocês deixem nos comentários E me deem ideias aí, galera Porque, tipo As sugestões de vocês, mano São muito boas, cara Muito boas Me ajudam muito Vamos fazer agora aqui Um peitoralzão bonito Beleza? Vamos tentar ficar pelo menos No full iron aqui, né? Um full ironzão aqui Vai ser muito bom, velho Lá embaixo, possivelmente Deve ter alguma coisa boa, né? Eu já consigo fazer uma bota aqui, ó Tamo quase full iron já Praticamente, né? Cadê? Pronto Só falta uma calça Por enquanto Eu vou tá explorando um pouco mais pra cá Pra gente ver O que a gente pode achar aqui, né? Ah, por aqui não tem nada Beleza, mano Beleza A gente tá A gente perdeu muita coisa Ficamos bem De novo, né? Um pouco bem Ainda dá pra gente se defender dos mobs Ou até de algum player, né? Agora é só Espero que vocês torçam por mim, né? Espero também que eu ganhe essa prova de tudo aí Porque, né? A gente precisa muito ficar bom nesse negócio aqui Pera aí Deixa eu ver se dá pra fazer a calça Beleza Fizemos a calça aqui Tamo full iron, galera Mano Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio de A Prova de Tudo Se vocês quiserem que eu faça mais aqui Se vocês quiserem todos os dias episódios de A Prova de Tudo aqui Deixa o seu like que vai me ajudar muito Se vocês não forem inscritos ainda, galera Clica no botão de se inscrever e ativa as notificações Eu vou ficando por aqui, galera Os canais de participantes vão estar na descrição do vídeo A gente já tá full iron aqui, né? Eu vou ficando por aqui, galera Tchau